Infinix Note 11 Pro, tá querendo aprender mais sobre ele? Então vamos juntos agora na parte 2 de dicas e truques e funções pra conhecer um pouquinho mais desse celular. Então, bora lá! Eu já quero começar aqui te mostrando uma dica bem legal que é a possibilidade de utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo na tela, que é a funcionalidade da tela dividida. Pra isso você precisa ter alguns aplicativos abertos em segundo plano, como eu estou fazendo aqui agora. Agora que eu fiz esses aplicativos em segundo plano que está aberto, eu vou abrir a área que aparece todos os aplicativos que estão em segundo plano. Com isso agora aberto, você percebe que tem este símbolozinho aqui com 12 retângulos. Eu vou clicar nele e agora ele colocou bem pequenininho uma possibilidade aqui. Está agora aparecendo pra mim a possibilidade de utilizar algum outro aplicativo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o YouTube. E olha só o que ele fez. O primeiro que eu coloquei, que é a Play Store, está lá em cima. E o segundo que eu coloquei, que é o YouTube, está aqui embaixo. E eu consigo utilizar os dois ao mesmo tempo. Eu posso aqui ver um vídeo e, por exemplo, aqui, baixar um aplicativo. Ou tivesse numa pesquisa como o Google, por exemplo, você conseguiria utilizar os dois aplicativos ao mesmo tempo. Esse retângulozinho preto que eu tenho aqui é a possibilidade de aumentar um aplicativo ou diminuir ele e deixar, consequentemente, um outro um pouco maior. É claro que nem todo essa possibilidade funciona muito bem. Perceba que quanto mais eu tente, ele continua na parte do meio. Então, nem todos os aplicativos isso vai dar certo. Agora eu quero voltar pra ter um aplicativo só. Eu posso fazer isso segurando aqui, rolando pra baixo até o final, pra ficar aquele aplicativo que eu quero. Ou fazer o contrário, né? Colocar pra cima e ficaria o YouTube aqui aberto. Uma funcionalidade bem legal. Agora, uma outra funcionalidade que eu quero agora te mostrar é deixar a tela mais limitada para as pessoas conseguirem ver o que está aparecendo nela. Pois é, isso é possível aqui dentro do Infinix Note 11 Pro. Pra isso, você vem em configurações, pesquisa por recursos adicionais e vem nessa opção bem aqui, ó, a prova de espiada. Quando eu clicar nela, ele irá aparecer mais ou menos como é que funciona, mas eu vou te mostrar aqui na prática, ó. Eu ativei aqui e perceba que algumas áreas agora ficou em preto. Eu posso aqui aumentar ou diminuir o tamanho que eu quero que fique. E não somente isso. Agora, da esquerda pra direita, eu vou mudar a intensidade do que pode ou não ser visto. Por exemplo, eu quero deixar só um pouquinho mais escuro e deixar essa aqui em destaque, esse tamanho em destaque. Maravilha, ia ficar dessa maneira. Se eu não quero que enxergue nada, é só eu ir até o final pra direita e não vai aparecer nada. E pra que isso seria interessante, Elisil? Talvez você quer mostrar o seu celular pra alguém, não quer que algo seja visto. Digamos, talvez, quem sabe, tem alguma coisa aparecendo aqui ou numa imagem, algo assim do gênero, e você consegue limitar para que a pessoa veja e continuar mexendo no seu celular, viu? Você não quer mais? Vem ele só apenas nesse símbolozinho que dirá voltar ao normal. Agora, uma funcionalidade muito boa pra você que tem filho, tem irmão pequeno, tem primo, tem sobrinho, e você não quer que mexa em tudo que tem no seu aparelho, apenas algumas coisas que você quer, talvez, que ele veja o YouTube, ele ouça uma música, algo assim do gênero, é possível você modificar aqui no seu Infinix Note 11 Pro. Aqui dentro de configurações, você clica no modo infantil. Aqui ele vai trazer algumas informações pra você, algumas funcionalidades que você pode ativar e desativar, mas eu quero realmente me focar, isso aqui você pode ler depois, no uso desse modo. Então, eu vou vir aqui, usar o modo infantil, e quando eu clicar aqui, ele vai agora trazer pra mim, perceba que ele trouxe pra mim o YouTube, é uma área que não tem mais nenhum outro aplicativo. Isso aconteceu porque eu só selecionei o YouTube pra ficar no modo infantil, mas eu vou sair aqui do modo infantil, e vou entrar nele agora aqui novamente, ó. Agora que eu entrei aqui novamente, eu vou te mostrar como é que você faz isso que eu acabei de deixar só YouTube. Você vê nessa opção aqui, ó, gerenciamento de aplicativos. Eu ativei apenas YouTube, aí digamos que você também queira que ele tire uma foto, aí você pode ativar aqui, e quando você usar o modo infantil, ele irá apenas trazer os aplicativos que você deixou ali gerenciados. Agora, algo muito bom pra você que gosta de jogar, e pra você também que quer um celular que não fique travando, é a possibilidade que você tem no Infinix Note 11 Pro de colocar mais memória RAM aqui dentro, ou até mais 5 GB de memória RAM. Se você acha 8 GB já bom, tenha certeza que vai conseguir ter ainda mais aqui presente. E pra você fazer isso, é só você ver aqui novamente em configurações, achar a área de recursos adicionais, e tem essa possibilidade aqui, ó, função de memória. Quando você clica nela, ele vem trazendo pra você, ó, função de memória, você quer ativar? Ativando. Depois que você ativa, você pode selecionar a quantidade. E aqui que é o incrível, você tem a possibilidade 2 GB, 3 GB, e até 5 GB a mais de memória RAM. Além de, então, você ter 8 GB já de fábrica, você teria mais 5, dando um total de 13 pra você jogar. Isso é algo realmente excelente que você tem aqui neste celular. É claro que essa memória RAM, ela acontece o seguinte, ela vai pegar parte da memória interna e vai transformar em memória RAM. Mas convenhamos, né, perder 5 GB de armazenamento interno pra ter a possibilidade de ter mais memória RAM é algo muito bom. Ó, mas não dá bobeira não, eu sei que muitas dessas dicas você não conhecia, mas uma coisa que você já conhece e ainda não fez é se inscrever no canal e deixar o sino de notificações ativado, né? Então já vai, se inscreve, deixa o sino ativado pra não perder nenhum conteúdo novo que eu trago aqui pra ajudar você a fazer uma compra inteligente e saber utilizar os aparelhos que você tem. Recado dado, vamos continuar aqui nas funções. E eu quero agora te mostrar uma coisa também bem legal, que muitas vezes você pode, por exemplo, estar com o celular, achar que bloqueou ele, não bloqueou e colocou no bolso, ele acabou fazendo uma ligação pra alguém, algo assim, teve algum tipo de toque indesejado. Você consegue agora evitar isso com a funcionalidade que eu irei te mostrar aqui agora. Mais uma vez aqui dentro de configurações, você vem em exibição e brilho. Aqui dentro você tem essa opção bem aqui, ó, modo de bolso, que o meu aqui já está ativado. Com ela, o celular vai tentar reconhecer que você não está de fato utilizando ele e evitar que o toque acidental, quando você estiver com o celular no bolso, ele acabe acontecendo. Agora uma outra função que eu quero te mostrar aqui é a possibilidade de ocultar algum aplicativo. Assim como nós temos o modo infantil, você pode talvez querer limitar o acesso de algum aplicativo caso alguém mexa no seu aparelho e você consegue fazer isso com essa função. Você segura numa área que está aqui em branco e você vem aqui no menu ou configurações, né? Aqui dentro você vai ter essa opção aqui, ó, ocultar aplicativo. Clicando aqui, você vai precisar colocar impressão digital ou uma senha que você cadastrou e os aplicativos que você tem instalado, você agora consegue visualizar por aqui, não vai ter outra forma de ver em outro lugar e para você adicionar um aplicativo aqui dentro, você vem no mais. Todos os aplicativos que estão baixados no seu aparelho que tem a possibilidade de você ocultar, ele irá aparecer aqui. Eu utilizei, né, aqui o Messenger e o Messenger, ele realmente, de fato, não aparece por aqui na parte inicial. Ele agora só ficou limitado nesta área de ocultar o aplicativo e eu só vou poder utilizar ele aqui dentro. Ah, Elisão, mas agora eu quero tirar esse aplicativo. Eu não quero mais que ele fique oculto. Eu quero que todos possam ver. Você clica aqui nos três pontinhos aqui em cima, selecionar, você seleciona ele e olha só, tem essa possibilidade aqui de exportar que ele irá mandar novamente para a área visível que seria aqui a parte da tela inicial e a barra, né, com todos os aplicativos presentes. Eu te mostrei aqui como você consegue configurar para que não tenha toques acidentais, mas agora eu quero te mostrar uma função que você consegue ter uma sensibilidade maior no seu toque de verdade que ele fique ainda muito mais fácil e rápido de utilizar aqui no seu Infinix Note 11 Pro. Para isso, você vem aqui em configurações, exibição e brilho novamente e tem essa possibilidade aqui, ó, ultra toque. Aqui dentro você consegue modificar como vai ser a velocidade de deslizamento, por exemplo. Eu vou colocar aqui no ultra rápido, ó. Ultra rápido, vou voltar. Olha só como é que foi. Voltar. Maravilha. Agora eu vou fazer sem estar neste formato de ultra rápido. Tudo normal. Normal aqui, normal aqui, está bem. Ó, percebe que agora o deslizar, quando eu faço, ele fica um pouquinho mais lento para voltar. É algo realmente que você tem que prestar muita atenção, mas acontece. E se você mexer no seu aparelho, você vai perceber aí também. Então é uma funcionalidade legal de você já conhecer. Agora outra funcionalidade que eu quero te mostrar aqui é a possibilidade de fazer isso aqui, ó. Mostrar a velocidade que está presente na sua rede de internet, como está aparecendo agora aqui no meu. Para você saber quanto é que está o download, para você quando está jogando online, né, quanto está aparecendo da velocidade. Ali você consegue realmente saber na hora quanto está a velocidade. Para isso, novamente, você vem aqui em configurações e exibição e brilho. Aqui dentro de exibição e brilho, você vai ter essa última funcionalidade aqui, ó. Visualização da velocidade da rede, da barra de status. A minha está ativada, então eu consigo ver o quanto está a velocidade aqui. Agora eu quero te mostrar uma forma de que você consegue fazer a captura de tela de uma forma super rápida. Uma das formas que eu te mostrei é através desse atalho, no Dicas e Funções 1, expliquei em mais detalhes, que você clicaria aqui e já tiraria um print aqui da tela. Só que tem uma outra possibilidade de você fazer isso até mais rápido. Você vem aqui em configurações e vem na área de recursos adicionais. Aqui dentro, você vem na área de ações e gestos, que está bem aqui. Dentro aqui de ações e gestos, que eu já mostrei outras funcionalidades na parte 1, você vai vir nessa opção aqui, ó, tirar a captura da tela com três dedos. O meu já está ligado, como você pode ver aqui. Ele vem mostrando para você como seria. E eu vou fazer aqui, ó. Estou com os três dedos, colocar de baixo para cima, tirei a captura baixo para cima. Olha só, de forma super rápida. ele já tira aqui a captura da tela e você não precisa utilizar nenhum aplicativo, não apertar nada. É só deslizar os três dedos para baixo. Uma funcionalidade bem legal, né? É, eu sei. Foi bastante coisa que eu mostrei nesse vídeo, né? Mas eu espero que muitas dessas funções você ainda não tenha conhecido para agora conseguir me usar melhor ainda o seu Infinix Note 11 Pro. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.